Seja muito bem-vindo à Conexão Gaia, e se você chegou até aqui é porque existe um motivo muito especial. E eu me sinto muito honrada e imensamente grata por receber você nesta família, neste momento de construção. E este vídeo é para esclarecer para você o que é a Conexão Gaia, como ela está acontecendo. Mas primeiro eu vou contar para você o porquê que a Conexão Gaia nasceu. E para quem acompanha o canal SOS por Gaia sabe que eu converso com muitas pessoas. E sempre trocamos experiências incríveis e surpreendentes. E toda vez que nós finalizamos a conversa, vocês querem um encontro. E pensando nisso, conversando com Deus e pedindo direcionamento, eu sempre recebia os sinais de que esse encontro precisava acontecer. Então, o universo sempre dá um jeito, né gente? Conecta as pessoas certas, na hora certa, no momento certo. E de repente nós temos aí o lugar que esse encontro vai acontecer. E as pessoas que vão estar participando, os colaboradores que vão estar participando junto conosco. E agora eu quero mostrar para vocês aonde esse encontro vai acontecer. Música 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 E aí gente, gostaram? Então agora, preparem-se, aperte o cinto, porque vocês vão conhecer algumas pessoas que estarão lá conosco. Olá, eu sou a Amanda Malta e eu estou imensamente feliz e grata por fazer parte dessa equipe linda do SOS por Gaia. E esse caminho acabou me trazendo para vivenciar, experienciar as cores, os tons, os cheiros, os aromas, que são energias vibracionais. Espero receber vocês com todo o amor do mundo nessa conexão maravilhosa. A terapia das varedas mágicas é uma terapia de desbloqueios emocionais. E se você tiver interesse em conhecer e experimentar, sentir os benefícios dessa terapia incrível, também vão estar na Conexão Gaia. De conexão com a natureza, relaxamento e desbloqueio. Olá, conectado com a extra natureza, todos podem alcançar e manter um estado natural de equilíbrio. Aguardo você aqui com muito amor. Música Olá pessoal, eu sou Cristiana Araújo. Estou aqui com esse sol maravilhoso para dizer para vocês que eu também vou estar no Conexão Gaia. E vou trazer para vocês todo o meu trabalho, toda a minha experiência com as nossas crianças. Cristais, índigo, crianças arco-íris e as crianças diamantes, que são crianças superdotadas. Elas têm altas habilidades de superdotação e nós temos que saber o que fazer com elas. Nós estaremos lá em abril de 2020, no Conexão Gaia. Eu espero vocês lá. Grande abraço, grande beijo. Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mari Tozon e vim dar boas-vindas a vocês todos que estarão conosco no Conexão Gaia em abril de 2020. Vai ser um momento muito especial, um momento transformador. E eu vou estar lá, dividindo com vocês como que a inteligência emocional e espiritual me salvou de tantas coisas nos últimos 20 anos da minha vida. E deixo aqui, assim, o meu abraço, todo o meu carinho. E aguardem porque coisas incríveis acontecerão em abril de 2020. Um beijo grande. Olá, amados. Meu nome é Isadora Klem. Eu faço parte da Conexão Gaia. E nesse dia tão lindo e tão maravilhoso desse evento, eu vou estar trazendo para vocês uma vivência profunda e de cura. Para que vocês saiam de lá transformados e ainda mais conectados com a nossa mãe Gaia. Bom dia. Bom dia, Michele. Bom dia a todos. Eu sou o Katamreta. Sou professor de Teologia e Filosofia Védica. Sou instrutor de Yoga. Trabalho como terapeuta. Trabalho com Ayurveda. Estudo atualmente a astrologia védica. Então, a ideia fantástica desse encontro é que a gente realmente se conecte com a nossa essência primordial, nossa essência divina, que também é a essência do planeta. E agora eu vou contar para vocês o que é a Conexão Gaia, como tudo vai acontecer. A Conexão Gaia, ela é uma conexão molecular do nosso corpo físico, nossa alma, nossos corações, juntamente com a mãe Gaia. Será um momento muito especial e muito importante para todos nós. E por isso, nós faremos uma imersão. A partir do dia 3 de abril de 2020, nós faremos o check-in às 17 horas. Ficaremos imersos, então, até o dia 5 de abril de 2020, às 13 horas. E tudo isso para você poder se organizar, voltar para casa com maior tranquilidade e começar uma segunda-feira completamente diferente. Será um final de semana muito especial e importante para todos nós. E se você está preparado para fazer essa conexão conosco, as inscrições estão abertas. E se você quiser participar da Conexão Gaia, então clique no botão inscreva-se e seja bem-vindo à Conexão Gaia. Nos encontramos no dia 3 de abril de 2020, fisicamente. E eu terei o maior prazer em abraçá-lo. Uma imensa gratidão por fazer parte desta construção. Um beijo no seu coração. Nos encontramos lá. Gratidão por estar juntos com vocês. Arigou! Bem-vindo ao Conexão Gaia. Me chamo Angela e também vou estar presente nesse encontro cheio de luz. Eu vou ficar com o primeiro contato de vocês com qualquer tipo de informação que vocês necessitarem. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Eu também estou participando do Conexão Gaia. Vou estar presente com todos vocês diretamente no evento. E faço todo o trabalho aqui de bastidores para deixar tudo certinho na parte de planejamento. Valeu! Tchau! 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 Tchau!